BATALHA DALENCASTRO, 2 MC NO BANG, O QUE QUE CÊS QUER VER? BANG! BATALHA DALENCASTRO, 2 MC NO BANG, O QUE QUE CÊS QUER VER? BANG! VAMO DIRETO AO PONTO, SENIUXI DO CONFRONTO AS VEZES EU CHEGO MANO, PÁ TE MATA, TOU PRONTO ESSE MANO FALA MERDA, MAS EU NEM DO DESCONTO NESSA FRENTE AGORA TUTA JÁ TÁ VENDENDO A MORTE PRA ESSE MANO, ELE TÁ COMPRANDO RIMA FAZ UNS ANOS MAS ELE NUNTA NEM CONSEGUINO MAIS REVENDER POR ISSO QUE SUA LOJA DE HIP HOP JÁ TÁ FALINDO E NO FINAL DA BATALHA VOCÊ VAI SE FU- NEM PRECISO TE DIZER, AGORA CÊ VAI VER QUE QUANDO EU MANDO A RIMA VOCÊ VAI SE ENTRISTECER PORQUE EU SOU CAPAZ DE FAZER ISSO ACONTECER DA HORA QUE A LUA SUB ETA QUANDO O SOL DESCER AÍ MENO, EU NÃO SOU UM NPC, EU QUE TÔ CRIANDO JOGO DIFERENTE DE VOCÊ RIMAS EM 3 2, 1, RIMAS AÍ PAI, SEJA MAIS COMPETENTE COMO QUE EU TE LEVAR A SERIO SE COMEÇOU TRAVANDO NA MINHA FRENTE AÍ VOCÊ FALA QUE É O PONENTE CÊ FALA QUE EU COMPRO RIMA EU VOU TE ENSINO OTRA VERTENTE E EU NÃO COMPRO RIMA PAI FAÇO O QUE É, BOYS VOCÊ NÃO ENTENDE, MEU RELÓGIO É UGO, UGO BOYS ENQUANTO VOCÊ FALA DO SEU GAME EU SOU O BOYS EU PAGO ESSE BIT E AINDA COBRA OBRA DE VOCÊ SABE DE FATO RELAXA, MEU PARCEIRO EU TE TIRO O SEFATO VIRO E ATIRO, MANO, ATÉ O SOL DESCER SÓ QUE PRO INFERNO VOCÊ DESCE QUEM É ABAIXO É O C ENTÃO, CÊ JÁ TEM UM ÍCARO NO PESCOÇO? ENTÃO CÊ ENTENDE QUE ELITE É MC CUIDADO, JESSEZINHO, SUA ASA É DE CERA O SOL TÁ BRILHANDO FORTE, CUIDADO PÁ NÃO CAIR VAMO QUE VAMO, FAMÍLIA FAZ BARULHO QUEM GOSTOU DO MC GSE FAZ BARULHO QUEM GOSTOU DO MC LIT BARULHO PÁ LIT BARULHO PRA GSE 1x0 GSE SOLTA O BEAT DJ CARLOS TUDO QUE VAII VOLTA Mas e aí, o que que há? Ele te atacou, você vai deixar Mas e aí, o que que há? Ele te atacou, você vai deixar E aí, o que que há? Ele te atacou, você vai deixar Aí pai, vou desconfigurar como se isso fosse um PC Você disse que não é um NPC Bota no TCC ou até no CQC Te mando pra PQP que se foda o que cê quer ser Então, pra cima de mim cê não vai crescer Cê entende que agora eu pego pra debater Porque, realmente, eu perdi o primeiro Mas hoje eu lavo a sua cara e te derrubo no terceiro E é fato, pai, quando ele te pega aqui no mic Tipo, um dragão, eu tô cuspindo o fire Só que você não entende, cê é otário Porque eu sou um card explosivo, chamo o lit de lendário Enquanto eu te tiro dessa azar, afasta o pai Cê faz o flow, relaxa que nós também faz Cê faz a rima, relaxa, eu também sou capaz Enquanto cê tem pouco, a gente tá querendo mais Eu posso ser tudo o que eu quiser Mas tudo o que eu quiser cê não vai conseguir Ser nem metade ou por inteiro A diferença entre nós é que cê quer ser o dragão Mas o dragão tem que ter cavaleiro Comédia, sou eu quem tô portando essa lança Não preciso, desculpa, isso aqui não é vingança Pelo contrário, meu mano, essa noite é uma criança Brincando com a tacara do seu sangue, eu fiz lambança Otário, cê sempre fala merda, pode crer Mas nessa fita agora cê vai desmontar o PC Agora, truta mano, cê já ficou de deboche Que meu flow é hardcore, eu não sou hardware, eu sou software Essa que é a diferença, mano Cê tá ligado, G7zinho rimando Agora vai comparar Cê quer fazer umas rimas loucas aqui pra tu ganhar? Eu já lancei no YouTube, então começa logo Pode ir baixar Faz barulho pra batalha aí, família Faz barulho quem gostou do MC, G7 Faz barulho quem gostou do MC, LIT Palmas pra LIT que deu as caras, família G7 na próxima fase